Este drone está a preparar os campos para a plantação de milho. A pulverização aérea demora apenas uma hora. Sem a ajuda da alta tecnologia, este trabalho ocuparia quatro pessoas várias horas. É a primeira vez que o agricultor Della Bedia utiliza um drone equipado com inteligência artificial e espera que tenha um efeito positivo nos seus rendimentos. Depois da arranja, usamos as nossas bolsas para pulverizar. Mas o que percebemos é que, depois de os pulverizadores terminaram o trabalho, havia áreas onde os produtos químicos não chegavam. A tecnologia tem sido uma revelação. Os drones equipados com inteligência artificial da empresa ainda são raros no Ghana. Soluções como estas começam a ser utilizadas no país, apesar de poderem poupar tempo e dinheiro. Os agricultores pensam que é caro porque voam pelo ar. Ainda não estão muito convencidos em adotar esta solução. Estamos a ter dificuldades em explicar aos agricultores. Temos feito demonstrações para que se adaptem ao sistema. As planícies de Afram, no leste do país, são uma região agrícola fundamental. A principal cultura é o milho. O Ghana produz mais de 3 milhões de toneladas de milho por ano. Mas os especialistas receiam que uma série de ameaças possa pôr em risco o abastecimento alimentar do país. A ameaça é real porque no Ghana e na super-região estamos a enfrentar desafios determinantes. Além da população cada vez maior, também as alterações climáticas estão a afetar a variabilidade meteorológica. Na capital do Ghana, Acre, os especialistas estão a fazer experiências com a inteligência artificial para desenvolver formas de combater os efeitos das alterações climáticas na agricultura. Com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional, Dalinga Co. desenvolveu um programa que utiliza um drone para monitorizar a evolução em plantações de caju. Mesmo que seja uma quinta de tamanho médio, em vez de tentar trabalhar de forma manual, veja o cajueiro que está mesmo à nossa frente, mas não se consegue ver o que está acima da nossa altura. Por isso, se houver alguma doença que esteja a propagar a partir do topo, atacaria tudo e não saberíamos. Mas se usarmos um drone, podemos localizá-la e dizer que esta árvore está infectada. Este drone está ali atrás de nós, está infestada. O drone faz imagens das árvores, que são depois analisadas pelo software CAD-AL. O programa reconhece imediatamente as plantas que estão doentes. O agricultor pode agir rapidamente antes que a doença se espalhe e cause danos graves. O que o sistema de inteligência artificial faz é classificar as árvores ou os locais com base no volume de pragas, porque não queremos ir atrás de cada sinal de doença na nossa exploração agrícola. Não se espera que se espalhem e destruam tanto. Se as detectamos cedo, aplicamos determinadas ações para as reduzir e acabamos por poupar rendimentos. E a tecnologia pode trazer outros benefícios. Alfred Canor é um dos cofundadores da empresa Precision Solution, que utiliza a inteligência artificial para monitorizar o crescimento das plantas. Os agricultores agora já não precisam de recorrer a um especialista, que pode ser caro. Quando analisamos um campo, tiramos fotografias das culturas, analisamos-las num software e dizemos como estão as culturas. Se há infestações, se tem demasiada ou pouca água, fornecemos dados em tempo real para que se possam fazer ajustes necessários para melhorar o rendimento. Em 2023, a Confederação da África Ocidental lançou um programa de resiliência alimentar para reforçar a segurança alimentar na região. Pretende abranger mais de 300 mil agricultores só no Ghana. Incentivar a utilização de tecnologia, incluindo a inteligência artificial, para melhorar as colheitas. A agricultura tem de se tornar mais eficiente para satisfazer a população em crescimento. O agricultor Deli Bedia já está a participar e acredita que com a ajuda de novas tecnologias, a sua próxima colheita será bem-sucedida.